A gente tem que ir. Não percam os elfos. Aonde eles forem, os unicórnios irão aparecer. Na floresta, a gente fica mais seguro. A gente tá quase lá. E os unicórnios também. Mia, vai com os unicórnios. Os unicórnios estão quase lá dentro. Vamos manter os múnculos aqui. Eles não vão segurar por muito tempo. Puddle, eles chegaram. Por aqui! Bem-vindos ao tomo de água! Viu? Eu falei que ia funcionar.